Se você tem medo de colocar o seu tripé em cima de uma superfície lisa porque pensa, caramba, ele vai escorregar, levar todo o meu equipamento junto com certeza esse aqui é o produto ideal para você Esse é o mini tripé modelo WVMF17 da Woodview e o que diferencia ele dos demais mini tripés que a gente tem aqui na loja é que ele é bem customizável e voltado para você que precisa de apoio em uma superfície que às vezes é muito lisa ele tem esse pézinho emborrachado que ajuda demais com isso Ele utiliza um parafuso 3 oitavos e ele aguenta até 7 quilos ele é bem, bem resistente e aqui na loja você vai encontrar diversos produtos para combinar juntamente ao seu mini tripé Aqui nós temos quick plates com trava de segurança ball heads para você ter aquele movimento 360 e movimento também de tilt e pan e caso você tenha uma cabeça de tripé em casa que o parafuso seja 3 oitavos você também pode estar utilizando E aí, curtiu esse mini tripé? Então corre para o site da Woodview e garanta logo o seu Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos Siga a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram E aí, curtiu esse mini tripé? E aí, curtiu esse mini tripé?